Eu sempre quis ser mãe. E com 23 anos, engravidei pela primeira vez. Nessa época, eu só me preocupava em ter um parto natural, usar fralda de pano e amamentar. A adolescência estava tão longe que eu não imaginava o tamanho das mudanças que iam vir pela frente. Mas os anos passaram e, de repente, tudo mudou. No final do ano passado, ano de 2016, eu meio que entendi qual era o meu janeiro. Qual que é? Sou menina. Eu já estudei literatura, fui dançarina, tentei tocar saxofone, quis morar em Moçambique. Eu tive muitas dúvidas na vida, mas nunca me passou pela cabeça questionar se eu era ou não mulher. Fui aqui que eu achei seu nome. Um dos capítulos chama Maíra Coraci. Maíra é lua e Coraci é sol. Para mim, a pílula anticoncepcional sempre foi um veneno. E aceitar meu corpo sempre foi uma busca. E aí chega uma nova geração e vira tudo do avesso. Marti, o que aconteceu com o seu irmão nos últimos meses? Às vezes eu achava que devia simplesmente aceitar. Às vezes eu achava que devia questionar. Não é fácil saber a melhor forma de lidar com um processo desses. Mas eu nunca quis ser essa mãe que fica duvidando. E eu achei que filmar seria a melhor maneira de entender o que estava acontecendo. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto